Vem que vai começar o mundo num só lugar Cada canto do meu país tem sede de ser feliz E o som da batida na palma da mão E a voz da torcida é a voz da nação Eu quero gritar Vamos gritar Vamos espalhar felicidade É a coca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra bateria, pra bateria Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida na palma da mão E a voz da torcida é a voz da nação Eu quero gol Vamos gritar E a galera grita Vamos gritar Vamos espalhar felicidade É a coca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra bateria, pra bateria Eu tô na torcida Na felicidade Faço nesse sonho A realidade Mundo inteiro dando um show Vamos num só ritmo Eu quero rap Eu quero rap A galera grita Eu quero gol E a galera grita gol Eu quero rap E a galera grita gol Eu quero rap A CIDADE NO BRASIL 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 The world is ice